A paz do Senhor Jesus, para todos vocês que estão ligados aí no encontro no Getsemane. Eu quero meditar com vocês no Salmo de número 96, verso 7. Salmo 96, verso 7. E eu quero aproveitar e fazer um convite para você com sua família estar na Igreja Batista Getsemane e também o Colégio Batista Getsemane. As matrículas estão abertas. Você pode colocar o seu filho de quatro meses em diante até o ensino médio. Quando ele vai sair daqui, vai estar pronto para ir para a universidade. O Colégio Batista Getsemane tem princípios cristãos. É uma escola que trabalha o caráter do jovem para que mais tarde ele venha se tornar um instrumento nas mãos de Deus. Liga agora, 31-3448-9898 e apanhe as informações sobre matrícula para 2018 do Colégio Batista Getsemane. Também você pode adquirir os meus livros, livros de bolso, livros que são evangelísticos. Esse aqui, Fecha a Porta, o Diabo Quer Entrar, coisas que você tem em casa que são um ponto de contato satânico. Esse aqui, Dê o Melhor para Jesus, sempre o melhor para Jesus. Esse aqui, por que Davi matou os gigantes, muito legal também. As provações e seus propósitos, o porquê das provações. Vida pelo Espírito Santo. Esse aqui, fracasso. Por quê? Por que estou fracassando? Uma análise dos 10 mandamentos, que na verdade são 10 desafios. E esse aqui, 4 maldições que podem ser evitadas. Você liga agora para a editora Getsemane e você pode adquirir estes livros e mais outros, mais de 100 títulos. 3491-2266. Eu estou aqui na igreja toda terça-feira, permitindo Deus, e também todos os domingos, às 10 da manhã, e também às 17h30. Temos cultos de avivamento todas as noites, também todas as manhãs, às 9h da manhã, e também todas as tardes, às 15h. Temos uma equipe de pastores muito abençoadas. E existem, dentro de Belo Horizonte, 72 outras missões, que também são Getsemane. Procure uma delas. Certamente elas serão bênção para você. Bom, Salmo 96, verso 7. Diz assim, deixe-me ver. Tributai ao Senhor, ó famílias dos povos. Tributai ao Senhor, glória e força. Tributai ao Senhor, ó famílias dos povos. Não é fácil convencer um ladrão de que ele deve parar de roubar. Não é fácil convencer um bêbado que a bebida faz mal. Mas quando esta pessoa, que é ladrão, ele é convencido, ele percebe o mal que ele está fazendo para si, para sua família e para os outros, e ele para de roubar, ele começa a receber os benefícios. Mas só Deus, agindo na vida de um bêbado, de um ladrão, de um homossexual, de uma pessoa desonesta, de uma pessoa orgulhosa, de uma pessoa mau caráter, somente Deus para convencer esta pessoa de que ela está errada. Muitas vezes, amigos meus, me dizem assim, ô pastor Jorge, eu tenho um filho que está mexendo com drogas. Você pode conversar com ele para me ajudar para que ele se liberte das drogas? E eu vou lá, vou, não tem problema, eu vou conversar com o seu filho, vou orar com ele. Mas ele não querendo, ele não pode ser ajudado. Por isso que o Senhor Jesus Cristo, antes de realizar uma obra no coração de alguém, ele perguntava, o que você quer que eu te faça? Então a pessoa respondia, e ele então, ali, trabalhava a libertação, a transformação daquela vida. Da mesma forma, é hoje esse pai com o filho que mexe com drogas. Da mesma forma, sou eu aqui na igreja como pastor. Quando uma pessoa não quer ser cristã, não quer seguir o evangelho, ela vai arranjar desculpas, mil desculpas, para não ser uma pessoa evangélica, para não estar aqui na igreja Batista Getsemane, e para não estar também em nenhuma outra igreja onde o nome de Jesus é honrado e exaltado. Esse texto fala, tributai, isto é, glorificai, isto é, amai. Tributar significa reconhecer o Senhor, ó famílias dos povos. A família é uma instituição divina. Família não é uma invenção de Santos Dumont, como ele trabalhou o avião e inventou o avião. Não é também uma vacina, não é também um ideal. Família é criação divina. Deus fez a família. A família é composta de um homem, de uma mulher e de filhos, a não ser que o casal opte por não ter filhos. Então, minha família sou eu e minha mulher, um homem e uma mulher. E esse assunto de sexo, esse assunto de homofobia, esse assunto hoje de artes está perturbando. Até a pessoa que não é evangélica, até a pessoa que é ateu, deve estar enfadado, deve estar enjoado, deve estar por aqui, deve estar com a garganta fechada, deve estar enojado de ver tantas e tantas reportagens e palavras sobre sexo. Essa erotização das crianças, ou melhor, esta tentativa de erotizar as crianças. Estava vendo há poucos dias atrás uma reportagem de uma escola, por isso que você que é pai tem que se preocupar muito onde você matricula seus filhos, porque a Bíblia diz assim, ensina a criança no caminho em que ela deve andar e mesmo quando ela for adulta, envelhecer, ela não se desviará do caminho de Deus. E ali naquela reportagem, me parece que na Globo News, me parece, lá estava um diretor de uma escola e os pais, numa escola infantil de crianças, portanto ali de uma certa idade, no máximo até sete anos, e os meninos e o professor, o educador e os pais e a professora dizendo que a criança poderia vestir-se de cinderela, porque as roupas ficavam lá e a criança vai lá e põe a roupinha de cinderela, mesmo ele sendo um menino. A menina, se quiser, veste a roupa do Batman do Super Homem e por aí vai o menino, se ele quiser vestir uma roupa de margarida, de Mulher Maravilha, ele veste. Você tem que tomar cuidado com respeito ao lugar onde você está colocando o seu filho, porque a Bíblia chama de família um homem, um macho, uma fêmea, um homem e uma mulher. Isso é que é família. Satanás, ele ataca as famílias. E é muito importante o que eu vou dizer agora a você. Vamos dizer que você tem uma empregada, uma pessoa que está roubando na sua casa, ou um funcionário de alta confiança que está roubando. Enquanto você não descobrir esse funcionário que está roubando, ou você não descobrir que essa empregada, essa secretária do lar, está roubando na sua casa, ela vai continuar roubando. O funcionário na empresa vai continuar falsificando sua assinatura e vai continuar roubando. Quando você descobre este funcionário, o que você vai fazer? Você não vai adulá-lo. Você vai tomar uma atitude, vai mandá-lo embora por justa causa, vai se armar contra ele, vai se armar contra esta empregada da tua casa e vai detectar. E o que vai acontecer? O resultado. Outras pessoas terão medo, porque aquela pessoa foi demitida, foi envergonhada, foi presa ou teve que devolver o que ela roubou na sua empresa. Então os demais ficarão de sobreaviso e aquele furto vai cessar. Aquele prejuízo vai cessar, porque você identificou o ladrão, identificou a ladra dentro da sua casa. Assim também é o diabo. Se você não identificá-lo, ele vai continuar destruindo as famílias. Como as pessoas acham, acham que homossexualismo não é pecado, que beber pouco também não é pecado, não traz prejuízo, que fumar um cigarrinho de maconha, as pessoas não detectam a ação maligna e continuam fumando a maconha, continuam cheirando a cocaína, continuam se drogando, continuamos com essa quantidade absurda de acidentes nas estradas, continuamos com essa quantidade assustadora de jovens se tornando homossexuais, de garotas se tornando lésbicas, e nós estamos como uma voz no deserto. E nós, pregadores, porque falamos, porque alertamos, somos homofóbicos. Mas eu estava dizendo essa semana, e coloquei no YouTube, da Getsemane, que todos podem ver aí também no site da Getsemane, que não é somente o homossexual que é discriminado, o gordo também é. Eu estava dentro de um avião há poucos dias atrás e as poltronas da companhia aérea não couberam um moço. Então, ali, aquele moço, o que estava organizando, reorganizando o passageiro, ali a tripulação, eles reorganizaram, pediram uma pessoa para sair do lugar, tiveram que remanejar. E eu vi como aquele gordo foi discriminado. Também muitas pessoas discriminam os cearenses, discriminam nordestinos, corcunda, baixinhos, pessoas magérrimas altas, pessoas pobres, negros. Então não é somente o homossexual que é discriminado. Careca! Olha, a maioria que é careca, alguém chega e põe um apelido nele de careca. Então, muitas pessoas chamam e dizem, ah, o evangélico é homofóbico, porque o evangélico não aceita o homossexualismo. Não. Todos os animais, todos os seres, 99,9%, vamos dizer assim, que eu não conheço todos, um monta para sexo nas costas um do outro. Mosquito, galinha, galo, né? Cavalo, boi, rinoceronte, tudo que você pensar, onça, leão, leopardo, tudo que você pensar, mosquito, lagartixa, um monta nas costas do outro. O único ser que Deus criou, que para manter intimidade, para reprodução, para o sexo, um de frente para o outro, é o homem e a mulher. Então o diabo, Satanás, que é o destruidor das famílias, ele quer que um homem monte nas costas um do outro. quer que uma mulher, uma mulher, ela perca o valor dela e ela se torne uma lésbica. Quer que um homem que não é bêbado, se torne um bêbado. Quer que uma pessoa honesta, que é o cargo de maior confiança de presidência da república, se torne uma pessoa desonesta. Para quê? Para desvirtuar, atingir as famílias, para que pessoas possam dizer, ah, se o papai faz, eu também posso fazer. Ah, se o governo faz, eu também posso fazer. Se os meus líderes fazem, eu também posso fazer. Se o meu professor faz, eu posso fazer. Mas aqui nesse texto, do Salmo 96, verso 7, diz, tributai ao Senhor, ó famílias dos povos, tributai ao Senhor, glória e força. Famílias, homem e mulher. Se colocar agora, todos os homossexuais, todos eles, todos, numa ilha, daqui a 100 anos, acabou. Não tem mais ninguém. Por quê? Porque não é família. Se colocarmos todas as lésbicas numa outra ilha, daqui a um tempo, acabou. Por quê? Porque não tem mais, não tem reprodução, então não é família. Deus fez a família. um homem, uma mulher, para que eles se multiplicassem na terra. Então família é família. Eu não vou conseguir provar a você que está me assistindo, de que está errado a pessoa beber socialmente. Eu não vou conseguir, porque já está na sua cabeça. O que eu posso dizer a você, que está bebendo socialmente, mas que sabe que está se tornando escravo, venha para a igreja. A igreja é um hospital de Deus. A igreja é uma agência sagrada. Na igreja, as pessoas encontram libertação. Na igreja, as pessoas encontram uma família abençoada. Na igreja, você vai encontrar mãos estendidas. Na igreja, você vai encontrar um grupo que foi liberto também, graças a Deus, é minoria, liberto do homossexualismo, de uma vida desonesta. Foram libertos do alcoolismo, libertos das drogas. Eu tenho aqui na igreja, eu tenho aqui na igreja. Nós temos pessoas que foram libertas do homossexualismo. Aqui nós temos pessoas que foram libertas da prostituição. Esta semana, a nossa igreja foi evangelizar ali na Guaicuruz, levar o evangelho. Nós temos trabalho nos presídios. Nós temos pessoas que estavam condenadas com justiça, condenadas mesmo. Roubavam e pararam de roubar, porque se entregaram nas mãos de Jesus. Então, esse texto, ele é para mim e para você. Tributai ao Senhor, ó famílias dos povos. Tributai ao Senhor, glória e força. Nós temos aqui na igreja, psicanalistas, temos psicólogos, temos pastores, temos conselheiros, temos alcoólatras anônimos. Aqui tem recuperação de casais, tem recuperação de tudo que você pensar, porque a igreja é um hospital. E assim como nos hospitais existem as especialidades, assim como nos hospitais tem a pessoa que cuida dos pulmões, o que cuida do coração, o que cuida do baço, o que cuida dos rins, o que cuida da pele, o que cuida dos olhos, do ouvido, o que cuida de todo o rosto da pessoa, dos órgãos internos, dos externos, assim também aqui na igreja. Qualquer pessoa que desejar ser liberta, qualquer pessoa que desejar uma transformação íntima, Jesus Cristo está pronto e de braços abertos. Ele nasceu de braços abertos naquela manjedoura, e ele morreu de braços abertos. Que Deus te abençoe, que você possa ter uma vida nova, maravilhosa. E se quiser, nós podemos estender as mãos, porque somos ex-escravos do diabo, porque Jesus Cristo nos libertou. Ele disse em João 8, 32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Que Deus te ilumine, e eu te espero aqui na igreja, e todos nós, por Isabela, lutando contra o câncer. Tá bom? Um beijão, fique com Deus amanhã. Segunda, Reunião dos Atletas com Cristo, Célula do Vibrantim, também o culto do profissional liberal, do empresário, e também o culto de oração. Fique com Deus, um beijão, e até o nosso próximo encontro no Getsemane. Lembrando que hoje temos Jet Moving, 17h30, culto em inglês, e à noite, mocidade, adolescentes, e o culto profético pentecostal. Um beijão, e até o nosso próximo encontro. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Além da presença de Cassiane e do pastor Jorge Linhares. Mulher, venha participar desse evento que será inesquecível. Congresso Mil Mulheres, a mulher no propósito de Deus. Uma realização, Igreja Batista Getsemane. Jesus ressuscitou por você. Já estão abertas as inscrições para o Festival de Música Cristã do Brasil. Premiação do primeiro ao terceiro colocado. Semifinal, dia 17 de novembro, e a grande final, do dia 18 de novembro. Inscreva-se já, festsemane.com.br. Informações, 31-3448-9898. Venha, participe! Uma realização, Igreja Batista Getsemane. Jesus ressuscitou por você. Legenda Adriana Zanotto